Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago-vos um vídeo de uma receita de brownie de feijão preto que quando eu falei num vídeo meu de compras, eu disse que ia comprar feijão preto para fazer este brownie. Então, eu entretanto fiz, gravei a receita, só que aconteceu assim um pequeno desastre e eu deixei muito tempo o brownie no forno e acabou por ficar assim meio queimado, meio queimado e meio seco. Então, eu resolvi hoje fazer novamente a receita, eu vou-vos deixar o passo a passo da receita que gravei anteriormente e hoje vou-vos mostrar então o resultado do brownie. Vocês têm mesmo que experimentar este brownie, experimentem por favor e depois deixem-me aqui nos comentários ou então eu vou tirar uma foto e vou colocar lá no Instagram e vocês vão lá e comentam e digam-me se fizeram e se gostaram. Vocês não vão poder deixar de experimentar esta receita porque parece estranho, eu sei. Feijão preto num brownie, mas funciona, funciona. Por isso, experimentem. Ah, e queria-vos perguntar também como é que está aí tudo, como é que vocês estão, como é que vocês estão a superar aí esta situação toda que ainda estamos a viver. Nós por aqui vamos andando, com duas crianças é complicado, mas... brevemente, eu espero que tudo volte ao normal. Por isso, bora lá ver a receitazinha deste brownie de chocolate. Ora vejam esta delícia. Precisamos das medidas, um copo e um meio. Farinha de aveia ou flocos de aveia finos. Vamos, baunilha, aroma, extrato de baunilha, vinagre de maçã, óleo, pode ser óleo de coco, açúcar mascavado, bicarbonato de sódio, aveia, chocolate em pó e chocolate normal. E claro, o feijão preto lavado e bem escorrido e é isso. Precisamos da liquidificadora. Um copo e meio de feijão preto. Mais meio. Um copo de açúcar mascavado. Este, um meio de aveia. Óleo, quatro colheres de sopa. Uma pitada de sal. Extrato de baunilha. Duas colheres de chá, mais ou menos. Eu só tinha um bocadinho desta, por isso vou compensar com esta em pó. E duas colheres de sopa de cacau. E ligamos o processador. Depois do bem batido, vamos acrescentar uma colher de chá de bicarbonato de sódio. E uma colher de sobremesa de vinagre. E voltamos a misturar tudo muito bem. Agora, já tenho aqui o meu chocolate picado. Este aqui. Eu pus mais ou menos metade. É mais ou menos uma xícara de chocolate. Pode ser amargo, pode ser o que vocês quiserem. E vou juntar aqui este preparado. Mas vou deitar num recipiente. Juntamos então o chocolate. Incorporamos. E agora vou deitar. Já povulhei esta forma com óleo e com cacau em pó. Vou juntar aqui e vou meter no forno entre 15 a 20 minutos a 200 graus. Então meninas, gostaram da receita? Então vou-vos mostrar. Eu tirei do forno. Ele sai bem inchadinho, bem para cima. Mas depois, quando vocês o deixam para arrefecer, ele baixa um bocadinho. Eu vou-vos mostrar então como é que ele ficou. Eu quando coloquei a massa aqui, antes de ir ao forno, coloquei umas nozinhas. E como vocês podem ver, elas estão aqui. E depois pus este moranguinho aqui a enfeitar. E eu acho que desta vez ficou delicioso. Agora vou partir para vocês verem como é que fica. Como podem ver, ele fica bem durinho aqui e ali super molinho. Eu não consegui tirar direito, mas ele está assim. Agora vamos lá tirar as dúvidas se ele está bom ou não. E quem vai provar? Aqui a princesa. Opa, princesa. Hum, é bom. É bom? Uhum, é bom. Deixa a mamãe provar então. Deixa a mamãe provar então. Como é que isto ficou? Têm que experimentar. É muito bom, é não é? Uhum. Prontos meninas, esta é a receita de brownie de feijão preto. Hum, está uma delícia. Vocês têm que fazer. Eu, então, como vos disse, eu vou pôr uma fotografia no meu Instagram deste brownie delicioso. E depois quero que vocês vão lá ao Instagram, por favor. E comentem na fotografia se está bom, se não está, se fizeram, o que é que acharam. E a vossa opinião. Prontos, malta, espero muito que vocês tenham gostado desta receita neste vídeo. E é isso. Se vocês quiserem mais receitas, assim, deste género, deixem aqui embaixo nos comentários que receitas vocês gostariam que eu reproduzisse ou se têm alguma ideia de alguma receita. Essas coisas assim. Se gostam mais de doces, de salgados. E é isso. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!